Música Aos corações do mal Serão queimadas a semeixe do amor Serão eternos novamente Eu de um início o final A história do bem e do mal Quero ter olhos também A maldade de santo parecer Música 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 Quero ter olhos pra ver A maldade de santo parecer Música 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 Será eterno novamente